E aí eu tinha um carro bem grandão, um Fusion 2010, com uma mala grandona, não sei o que, e como eu tava de mudança, minha mala tava cheia, o carro tava meio arriado. E aí eu passei no pedágio, e eu gosto de fumar nicotina, então eu tava... soltei uma fumaça pela janela. Aí tinha um carro da polícia, logo atrás de mim. Aí eu fui, os caras deram o sinal pra eu parar, não sei o que, eu parei, fui abordado com firmeza, mas respeitosamente também. Aí eu mostrei lá a mala, mostrei tudo, expliquei o que era a situação, os caras olharam, não sei o que, viram ali que realmente era uma mudança e tal, tava com as minhas duas filhas, a minha esposa, e vida que segue, eles me perguntaram o que eu fazia da minha vida, eu expliquei que eu tinha esse programa aqui. Aí eles, ah não, beleza, na época eu falei até assim, não, mas eles perguntaram, você conversa com quem? Aí eu, cara, converso com várias pessoas, assim, da sociedade, converso com os políticos até, na época o Kim Kataguiri tinha acabado de vir. Aí eu falei pra, era na verdade um outro estúdio, né? Aí eu falei, não, pô, inclusive esses dias eu conversei com o Kim Kataguiri, aí o cara, porra, justo esse, cara, não tinha um cara melhor, não? O cara falou assim pra mim, mas aí um dos policiais me reconheceu e tal, não, 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 sei qual é, não sei o que e tal, fui embora. Fui abordado, assim, já fui abordado diversas vezes na minha vida, até porque eu morava numa área carente do Rio de Janeiro, era natural pra mim, mas eu confesso pra você que eu tinha um pouco de medo de polícia também, apesar assim, eu nunca trafiquei, tá ligado? Nunca fiz essas porras não, mas assim, a cultura em geral é um pouco de medo, sabe? Sim, não, eu entendo, é... Ó, você tem uma ideia, hoje, coincidentemente no aeroporto de Brasília, eu fui passar a máquina, bem, bem, apitou, o cara, eu parei, o cara falou, não, fica tranquilo, a máquina aleatoriamente ela escolhe um, vou ter que dar uma geral no senhor, eu falei, fica à vontade, abre os braços e não sei o que e aperta tudo, mas não, beleza, tô sossegado, né? Não tem nada, né? Não tem nada, não carrego coisa errada e tal, e... Foi embora, né? Mas eu falei, porra, essa porra dessa máquina tem que apitar logo pra mim, não tá mal no cu dela, mas entendeu? Então, mas é normal, então é até bom que aconteça dessa maneira, porque a pessoa não se sentiu, que falaram, não, parou porque eu sou negro, parou porque eu sou feio, parou porque você vai abordar um... Eu sou um super conhecido, então, mas tem que abordar mesmo, tem que olhar, e tem que... E eu faço questão de que o cara olhe justamente, porque a coisa que eu não gostaria, Igor, é eu, por exemplo, sou conhecido, eu tá vindo da região de fronteira, por exemplo, vou passear lá, vou no Paraguai, é um direito meu, eu vindo e parar e o cara não olhar e depois ficar pensando, pô, será que esse sargento não tá trazendo merda, não sei o que? Prefiro que o cara olhe, olhe, sabe? Então eu vou olhar e vou... O cara aproveitando por ser deputado e trazendo merda aqui, não... Então eu faço questão, falo assim, ó, tá à vontade aqui, não me sinto constrangido e, ó, fica à vontade, entendeu? É, até porque, assim, a tua visão... Você foi eleito deputado por causa de uma visão de mundo que você tem. Sim, exatamente. E você precisa dar o exemplo dessa visão de mundo. Independente de concordar ou discordar. Nós fomos abordados aqui pela polícia rodoviária, eu vim de caminhonete duas vezes pra Brasília, né? Durante o meu mandato. Vim de caminhonete duas vezes. Dá quanto tempo? Foi em 2019. Mas dá quanto tempo de viagem? Dá 18 horas, mais ou menos. Mas, assim, bem tranquilão, parando pra comer, sossegado, sem atropelo. Então, fui abordado aqui em Goiás. Polícia rodoviária federal. Parou, documento, tal, tal, e desce, e o cara vai lá pra dentro e olha, e olha, e olha, e olha. E viu o porte de arma e tal, e já, dali a pouco, o senhor não é o sargento Faú? Falei, sou eu mesmo. Vamos tirar uma foto? Falei, tá, na hora. Então, você entendeu? Então, tranquilo, o cara tá fazendo o serviço dele. Aí, depois, já veio outro lá e tal. Então, quer dizer, eu não me sinto constrangido. Eu peço pras pessoas que entendam que o serviço da polícia é esse. Porque, a partir do momento que você deixar de abordar, independente de suspeito, ou deixar de abordar, quem ganha é o crime. Quem ganha é o crime. Porque, eu sempre falo, a tônica do serviço da polícia, principalmente na rodovia, abordagem. Abordagem, abordagem, abordagem. Quanto mais você aborda, mais a possibilidade de pegar a coisa errada. E, também, é uma forma de inibir. Sim, exatamente. Se o cara sabe que tem abordagem pra caralho, ele não vai. Exatamente, exatamente. Tanto que, quando tem operações onde envolve o maior número de policiais, que vem pessoal de fora, diminui o contrabando, o tráfico naqueles dias ali, porque o cara sabe que vai ser abordado. A possibilidade do cara ser abordado é muito maior. Você entendeu? Até o secretário de segurança ligou uma vez pra mim e falou pra mim, ah, favor, tá tendo uma operação e eu tô sabendo que tem toneladas de maconha, de cocaína lá no Paraguai esperando a operação. Eu quero ser firme aí. Falei, deixa comigo. Para tudo. Então, é... Você entendeu? É trabalhar focado. É claro que, por exemplo, a região que nós trabalhávamos lá é a área de contrabando. Eu nunca incomodei com o cara que vai lá pra buscar pra ganhar um dinheirinho, rapaz. O cara vai lá e a cota é 500 dólares, o cara traz mil dólares, o cara não pode trazer coisa repetida. Já gosto mais do senhor. Não, sim. Não, mas isso aí é verdade. Eu não tenho... Ó, e outra coisa. Eu com Rotam. Rotam. Eu trabalhava em Rotam. É equipe especial. Eu não tenho como perder tempo também com infração de trânsito de madrugada na rua, senão eu não consigo trabalhar. Não trabalha, velho. Desculpa. Ó, o Sargento Farrut, eu tô aqui quietinho, na primeira colocação que ele falou da fundada suspeita, ele tava falando, pô, hoje em dia tem juízes que não deixam a gente trabalhar porque ele vai lá e derruba um flagrante, um trabalho de tráfico de drogas, indo lá na fundada suspeita, no motivo pra abordar. Mas quando você tá numa rodovia federal que vem de Foz do Iguaçu, que é uma das maiores portas de drogas, é Foz e lá em cima que é Pedro Juan Cabaleiro, né, são as duas grandes. Então, e ali, a fundada suspeita, ela se materializa, monza, velho, empinado. Ele sabe quando o carro tem cheiro de transporte de droga, ele tá na estrada. E aí a segunda coisa que eu vou elogiar, parabéns, Sargento, que eu tô vendo aqui, eu faço questão de não estudar muito a pessoa, porque eu quero conhecer a pessoa aqui. E aquela questão do polícia raiz, o cara que tá, o sargentão que tá lá há 20, 30 anos na rodovia, peitando carro que vem com arma, carro que vem com droga, carro que vem com ladrão fugindo de um rouba-bando que passa na cara dele, não é isso? Sim, exato. Passa tudo ali. Aconteceu um assaltante de residência. Não dá tempo de pegar o cara que tá com 500 dólares a mais, não dá tempo de ficar fazendo infração de trânsito, não dá tempo de ficar fazendo licençamento de veículo. O cara que tá na treta, ele tá ali pra pegar droga, ladrão fugindo, entendeu? E a mentalidade do polícia de rua pro polícia de gabinete, é, mas você verificou se tinha o reagente azul? Não, não tinha o reagente, eu cheirei aquela porra, amorteceu minha boca, era cocaíro arrombado. Porra, chefe, desculpa aí, caralho. Lá, às duas da manhã, na estrada, não tem o reagente, às vezes não tem o cachorro, e aí o cara desenvolve esse lado de polícia, que ele sabe o que ele precisa fazer, tal, e frescura não dá tempo. Não dá tempo de praticamente de mimiminho na rua. Exatamente, tem caso, Igor, pra você ter uma ideia, por isso que eu falo que vai tudo da forma como o policial trata e como a pessoa aceita a abordagem. Uma vez nós abordamos um caminhão carregado de tomate, vindo de Foz pra sentido Maringá, e ele tinha saído de Goiás com o tomate, e lá em Foz o cara não recebeu o tomate, segundo o motorista, porque o tomate estava estragando. Aí eu falei, ah, conversa, deve ter uns 500 quilos de baixo desse tomate aí. Mas tô tratando o cara bem, até então. Tranquilo, abordagem. Levamos pra companhia, falei, ó, eu vou querer que você mexa nessa carga aí, o cara puto da vida com nós, é, tomar no cu, e eu tenho que entregar essa carga na fábrica de molho, de extrato tomate, não sei o quê, já tô fudido que tô, né, o cara não recebeu o tomate e tal, aí o cara começou a mexer, começou a levantar a caixa e tal, e tal, fomos ficando amigos, não tinha porra nenhuma de errado, tava certo. No final das contas, nós távamos trocando zap e tal, fizemos amizade, porque a forma de você tratar o motorista entendeu que é a minha obrigação, que realmente, aquela situação que ele tava tornou-se suspeita, como é que vai levar tomate de Goiás pra Foz de Foz, não recebe tomate e vem, esse tomate tá em cima de carga de maconha e não tinha, você entendeu? Então, por isso que, agora, se eu já começo a desbufetear o motorista... Aí já era, mano.